Música Olá pra você de casa, na região sudeste, terça-feira de muita chuva e temporais. Principalmente no estado de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro, também de Minas Gerais. E atenção porque os municípios do litoral paulista permanecem em alerta máximo para possíveis transtornos. Já o norte de Minas e o Espírito Santo, também o norte do estado fluminense, o sol aparece e brilha forte. E o agroclima fica por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros destaques para a sua região.